Após um longo período de reforma e modernização, o Palácio da Cultura foi entregue aos piauienses. O primeiro teatro de Teresina, hoje a sede da Secretaria Estadual da Cultura, está situado no centro da capital. Ao lado, a Ouvidoria Geral do Estado, que também recebeu reforma. É um trabalho de educação patrimonial, porque recupera uma fachada histórica. Além disso, também, nós devolvemos o primeiro teatro de Teresina de volta, é mais um espaço. A oficina de restauração e espaços onde as pessoas, os nossos funcionários, podem trabalhar com maior e melhor comodidade para o fazer cultural. É um momento de muita alegria, um momento muito especial, muito histórico para toda a população piauiense. Que hoje o Estado, o Governo do Estado, entrega, assim, reformado, lindo, os servidores podem trabalhar dignamente. Nós podemos receber também toda a população piauiense de forma digna, aqui no Palácio da Cultura. Hoje eu estou feliz duplamente, porque como artista e como gestora também da Ouvidoria, que a Ouvidoria Geral do Estado também está entregando a reforma de seu prédio. Na reforma, foram preservados os traços arquitetônicos do século XIX. O prédio já abrigou o Liceu Piauiense e a Assembleia Legislativa do Piauí. O espaço ganhou novo piso, pintura e mobiliários. O local ganhou uma plataforma elevatória para atender pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Foi um trabalho muito demorado, a gente levou muito tempo, porque como é um prédio histórico ainda do século XIX que foi descaracterizado, a gente tentou, no caso, através de prospecção, a gente teve que fazer uns levantamentos iconográficos, através de imagens, fotografias de época, plantas arquitetônicas de época, para a gente poder resgatar a fachada como era antigamente. E aí a gente conseguiu, né? A gente trouxe de volta a arquitetura eclética, é um estilo neoclássico, trazendo alguns elementos de época. No piso superior, o auditório Sulica se transformou em um teatro com capacidade para 100 pessoas. E o prédio agora contou com um acervo de obras de artistas piauienses, além da própria arquitetura, que possui um estilo neoclássico trazido ao Brasil pelos franceses. A reforma ficou belíssima, que o secretário Fábio Novo caprichou com a equipe, e graças a Deus ficou pronta, uma bela estrutura para a Secretaria da Cultura. Neste mandato, inovamos exatamente com a transformação de uma autarquia, a fundação, numa secretaria, exatamente pelo valor que o Piauí, no nosso governo, dá à área da cultura. O local ganhou uma galeria composta por desenhos dos gestores que já passaram pelo órgão, feitos pelo cartunista e caricaturista Dino Alves. No gabinete, um grande painel de madeira pintado por mestre Dico. Isso já era um projeto meu há muito tempo. Aí combinou com a conversa fantástica do secretário Fábio Novo, e que seria necessário um painel com rostos de pessoas que contribuíram e comandaram a cultura aqui no Piauí durante décadas. Buscamos os nomes e as fotos, as fotografias, e eu pude fazer com liberdade os retratos, as caricaturas. Isso foi muito importante. Eu gostei. Na sala da diretoria financeira administrativa, peças que representam o artesanato piauiense, com destaque para a produção do polo cerâmico do Potivelho. É uma alegria muito grande. Eu que trabalho com humor, eu fico muito alegre, porque também é simbólico recuperar esse prédio, o primeiro teatro de Teresina. A história aqui, no momento em que se perde tanto o patrimônio, o casarinho de Teresina, o patrimônio aqui. Então, recuperar esse prédio é simbólico e também para a cultura, porque nós temos um momento muito bom na cultura piauiense. Eu acho que toda a história, ninguém, juntando todos os que já foram secretários de Cultura, não fizeram, não reformaram tanto de espaço público e deixaram tudo novinho, como agora, em apenas dois anos, na gestão do FAB. Então, está de parabéns o FAB Novo. Obrigado. 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 Obrigado.